Hora de falar em mercado imobiliário e claro que nós estamos aqui com a Silvia Canabarro, que avalia o seu imóvel e também vende o seu imóvel e encontra imóvel dos seus sonhos, não é Silvia? Tudo bom, Carmen? Tudo. O que temos para hoje, Silvia? Hoje eu trouxe para vocês um empreendimento na rua mais procurada do Centro Histórico de Porto Alegre. Vou deixar com ela e ela vai explicar essa oportunidade para vocês. Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês um empreendimento que é uma novidade na parte mais interessante do Centro Histórico de Porto Alegre. É a rua mais antiga e mais charmosa, na Duque de Caxias. Está surgindo um empreendimento? Não. Esse empreendimento já está quase pronto. E se vocês querem uma modalidade fácil de morar, venha conhecer este empreendimento. Um empreendimento que tem unidades que vão de 32 a 42 de área privativa, onde você dispõe ali de um dormitório, uma cozinha integrada e um banheiro exclusivo para você. E o empreendimento oferece todas as modalidades de conforto para você levar uma vida fácil. Porque hoje em dia a gente sabe que está todo mundo no corre-corre e que, de repente, morar de uma forma mais fácil sempre é melhor. Esse empreendimento, gente, serve também para investidores. Porque é uma modalidade de imóvel que tem uma rentabilidade muito boa. Então, por quê? Porque ele está perto de todas as conveniências interessantes. De farmácias, de restaurantes, de três complexos muito importantes na cidade. Que é saúde, que é a Santa Casa de Misericórdia, que é educação e também do poder público. Então, são simplesmente duas torres que são unidas pela parte terra deste empreendimento e onde são quatro unidades por andar. Você pode comprar ele já pronto, decorado, como você quiser. Ou, se não, completamente vazio e você decora do seu tipo. Está aí uma oportunidade para você que é investidor ou se você quer morar dentro do centro de Porto Alegre, perto do seu trabalho ou perto da universidade. Uma excelente opção para quem quer ter um QG aqui na cidade ou para aqueles estudantes que vêm de fora e querem morar de uma forma fácil e enxuta aqui na cidade. Qualquer coisa, me liguem que eu vou ter o máximo prazer em mostrar para vocês esse empreendimento tão gostoso e tão fácil de morar.